A doença à luz da lei do amor Mencionou em outras ocasiões que há doenças físicas que têm a ver com determinados sentimentos ou com a sua repressão. Gostaria de aprofundar isso agora. Sim, existe muita gente doente do espírito precisamente porque anulou os seus sentimentos. E quando o espírito adoece, o mesmo acontece com o corpo, já que está intimamente ligado a ele. Quer dizer então que uma doença física pode ter uma origem emocional? Efetivamente. A repressão dos sentimentos é a maior causa de doença no seu mundo. Tanto de doença psicológica como física. Isso posso aceitar a respeito das enfermidades mentais. Mas e o câncer? Por acaso a ciência não demonstrou que o câncer surge devido a alterações genéticas? Alterações genéticas estão em todos os casos, mas em muitos deles não são a primeira causa. E qual é a primeira causa? Como disse, a causa é psíquica e tem a ver com a repressão do interior espiritual. Acontece que quando uma pessoa não age nem vive de acordo com os seus sentimentos, se produz um mal-estar interno profundo na pessoa que padece. Isso gera ego-sentimentos psiquicamente nocivos como medo, raiva, ódio, tristeza, etc. Que são os causadores da doença. Esse mal-estar pode ser estimulado por uma causa externa. Algum tipo de circunstância na vida que, para a pessoa, seja difícil de enfrentar. Vamos chamar esta circunstância de conflito emocional. E como se transmite o mal-estar emocional ao corpo físico, para chegar a provocar uma doença? Quando a pessoa se encontra mal emocionalmente, existe um curto circuito entre os níveis espiritual e mental que se transmite ao corpo energético ou astral. De modo que este sofre uma alteração na sua configuração, uma descida de nível vibratório, uma quebra de energia que afetará uma região concreta do corpo astral, como uma espécie de apagão que afetará uma parte do circuito elétrico, que deixa de revitalizar corretamente a zona do corpo a que está ligada. A falta de energia vital provoca uma falha de ligação da região desvitalizada em relação ao resto do corpo. E como consequência disso, o tecido desvitalizado deixa de agir em harmonia com os restantes. Ao perder o seu padrão energético, o funcionamento normal das células se vê afetado e começam a aparecer alterações genéticas que podem ou destruí-las e provocar, assim, uma doença degenerativa, ou então fazer com que comecem a crescer descontroladamente, provocando, assim, um câncer. Tudo isso me lembra o que diz a doutora em física Barbara N. Brennan nos seus livros Mãos de Luz e Luz Emergente, a respeito da doença, que me recomendou quando falamos sobre o corpo astral. Segundo ela, os problemas psicológicos e emocionais manifestam-se no corpo astral como zonas escuras ou de diversos tons turvos, que surgem nas ideias negativas que se fixam numa pessoa em determinado momento. Se estas persistem no corpo astral sem serem resolvidas, mais cedo ou mais tarde provocam uma manifestação no corpo físico da pessoa e causam uma doença. Então ela está certa? De fato, é assim. Também me faz lembrar os postulados da nova medicina, que foram enunciados pelo médico alemão Rick Gert Hamer. Segundo o Dr. Hamer, todo câncer ou enfermidade equivalente ao câncer começa por um conflito emocional, extremamente brutal, vivido em solidão. Segundo o tipo de conflito, o câncer se desenvolverá em um órgão ou em outro. Além disso, diz que o conflito emocional afeta primeiro o cérebro, provocando uma espécie de curto-circuito e que a região do corpo que está ligada a esta parte do cérebro é a que sofre posteriormente a doença. Postula também que a cura da doença passa pela resolução do conflito emocional que a origina. Este médico está certo? O que diz está bastante correto ainda que não 100%, porque nem todas as doenças são originadas por conflitos emocionais. Mas sim, a maioria. E é certo que solucionando-se o conflito emocional pode-se conseguir a cura da doença? Sim, mas para resolver o conflito deve haver na pessoa uma mudança muito profunda, porque se a pessoa persiste em manter-se agarrada aos seus egos sentimentos e reprimir os seus sentimentos, depois de uma doença virá outra, porque mesmo quando certos conflitos tenham sido resolvidos, aparecerão outros que ativarão os mesmos egos sentimentos. Portanto, chegamos à raiz do problema. O que é realmente patogênico e causador da doença é o egoísmo e as suas manifestações. E o que é curativo e saudável é o amor e a sua expressão. E isso nunca falha. Mas por acaso não acontece a todos nós em maior ou menor grau? Quero dizer, não acontece a quase todas as coisas na vida que nos provocam desgostos de todo tipo e que nos despertam raiva, tristeza e agressividade? Porque eu me identifico bastante com a descrição que fez a respeito da repressão dos sentimentos. E apesar disso, não tenho câncer. Certo, e por isso quase todos adoecem de vez em quando. Mas para que surja uma doença realmente grave como o câncer, a pessoa deve ficar emocionalmente apanhada pelo mal-estar emocional, no sentido de que este se converta numa obsessão permanente que se deixe dominar pelos egos sentimentos e persista nessa atitude durante um tempo relativamente longo, até o ponto de perder o sono durante um período prolongado. Deve, além disso, verificar-se que a pessoa reprima toda a forma de alívio e exteriorização desses egos sentimentos. Então, existe um tipo de personalidade propensa ao câncer? Sim, a daquelas pessoas que se deixam levar pelos egos sentimentos, como raiva, ódio, tristeza, medo ou as que se sentem reprimidas na percepção ou manifestação dos sentimentos. Hum, então devo chegar à conclusão de que a doença é um castigo por não fazer bem as coisas? Um castigo, não. É uma consequência da dor emocional interior. É a própria pessoa quem o provoca e também quem pode remediá-lo, fazendo uma mudança em si mesmo do egoísmo para o amor, da repressão para a exteriorização da sua autêntica personalidade E qual o sentido que uma pessoa que esteja sofrendo há tanto tempo ainda adquira uma doença tão grave como essa? Por acaso, já não é o bastante? Tenha em conta que o mal-estar físico é consequência do mal-estar interior. Neste caso, a enfermidade física atua como sinal de alarme para que a pessoa se dê conta da enfermidade interior de que padece e a motive a mudar. Sim, mas se uma pessoa não associa a enfermidade física à enfermidade interior, como isso pode ajudar a mudar? A doença física enfraquece as barreiras mentais que aprisionam a manifestação do interior espiritual e, portanto, ajuda a adquirir maior grau de sensibilidade, tanto a respeito dos nossos próprios sentimentos como a respeito dos sentimentos e sofrimentos dos outros. É isso que pode motivar a pessoa a mudar. E se mudasse, acabaria se curando? A maioria sim, mas não em todos os casos. Há danos a nível físico que não podem ser reparados. E os que não se curam podem chegar a morrer? Sim, claro. Então, que sentido tem a doença se, ainda que se faça a mudança, não se cura e pode, da mesma forma, morrer? Considera que, do ponto de vista espiritual, a vida física não é mais que um instante da vida real, que a morte do corpo não é o fim nem algo ruim, mas sim uma etapa de transição para outra existência menos limitada. A doença é um instrumento de ajuda para a progressão do ser em direção a um maior nível de compreensão, amor e sabedoria. Como já lhe disse antes, a doença física enfraquece as barreiras mentais que oprimem a manifestação da sensibilidade interior, sendo isso o que realmente nos serve para evoluir. A mudança que possa ter feito em si mesmo, relativa à evolução no amor, não se perde. Você leva consigo para o além, para onde vai, e é o mais valioso que pode tirar da sua vida, pode ser o objetivo de toda uma encarnação, de modo que, uma vez conseguido, o Espírito pode retornar tranquilamente ao mundo espiritual, satisfeito com seu trabalho. Na realidade, é a única coisa que levamos quando morremos, as mudanças que possamos ter feito em nós mesmos, no nosso espírito. Porque tudo que seja ganho material, fica no mundo material. A isso se referia Jesus quando dizia, Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?